Oh, 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 yeah, oh, yeah, hey Sim, eu fiz de tudo pra te conquistar Eu enfrentei juva e fogo pra te amar Pra molhar teu corpo fui buscar olho no Egito Sei que sou um homem esquisito, mas se eu fiz isso é pra te agradar, mulher Aprendi a ser Moisés, levei-te pra terra prometida Pra te ver sorrir fui buscar flor no paraíso Esvaziei a arca de Noé para proteger o teu amor por mim Deus separou o mar em dois pra deixar passar o meu amor por ti Último poeta, última serenata Último beijo se tu quiseres partir sem mim Último poeta, última serenata Último beijo se tu quiseres partir sem mim Eu respiro o ar puro quando estou ao teu lado E por ser um homem maduro, contigo eu nunca estou zangado Pra molhar teu corpo fui buscar olho no Egito Sei que sou um homem esquisito, mas se eu fiz isso é pra te agradar, mulher Aprendi a ser Moisés, levei-te pra terra prometida Pra te ver sorrir fui buscar flor no paraíso Esvaziei a arca de Noé para proteger o teu amor por mim Deus separou o mar em dois pra deixar passar o meu amor por ti Último poeta, última serenata Último beijo se tu quiseres partir sem mim Último poeta, última serenata Último beijo se tu quiseres partir sem mim